Eva Silva Gomes, 35 plantas para a anemia. A anemia você pode melhorar com a absorção que você terá aumentado da ingestão de ferro na refeição. O que tem de comprovação é ou manjericão ou a hortelã para a melhora do quadro da absorção de ferro, onde você tem uma potencialização de até duas vezes mais a quantidade de ferro que você absorveria se você não ingerisse o chá de hortelã antes, durante ou após a refeição. Então fica essa dica super fácil de colocar em prática. Abuse o tempero também do hortelã nos pratos que você for preparar, que você vai se beneficiar e isso vai te ajudar a controlar o quadro de anemia. Mas muitas vezes há necessidade de suplementação, onde você vai utilizar um ferro elementar, um ferro quelado, quantidade normalmente de 100 miligramas, associado com uma vitamina C para você aumentar a biodisponibilidade. Fique atento também à cobalamina, que é a vitamina B12, se não está em uma quantidade baixa, baixa de 400, já é uma quantidade que tem que ter bastante atenção e muitas vezes a inclusão na suplementação de cobalamina em torno de 500 microgramas já traz um baita resultado. O que mais?